Lenora é a líder de ginásio do tipo normal da cidade de Nakrimi. Cidade essa que fica na região de Unova, região introduzida nos jogos Black White, Black 2 e White 2. Mas ela acabou se metendo em uma polêmica por causa de seu visual. E é sobre isso que veremos nesse Shots. Tudo por causa de seu visual. Antes ela possuía um avental de cozinha, mas rapidamente foi substituído por uma camisa com bolso. E o avental virou tipo uma capa. A troca foi feita para evitar comparações com o arquétipo racista da Mami. Um estereótipo de mulher negra que trabalhava em casa de família de pessoas brancas. Algo bastante comum no passado, principalmente ao sul dos Estados Unidos. Pelo que deu para ver, não era a intenção dos quem fizeram o visual dela. E que bom que eles perceberam que isso poderia dar uma baita merda.